Bola na traga A bandeira no estádio é um instandarte A flâmula pendurada na parede do quadro De incentivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida De futebol Posso morrer pelo meu time E se ele perder que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira veste um pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando pra bola eu vejo o sol Está rolando agora É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que emocionante é uma partida De futebol É uma partida de futebol Homem de elástico, os zagueiros tem a chave pro catear Os apirais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar, bola na área sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e que emocionante é uma partida de futebol Eu digarei, eu digarei, eu digarei, esse é o jogador de futebol Eu digarei, eu digarei, esse é o jogador de futebol Eu digarei, eu digarei, esse é o jogador de futebol E aí 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 E aí